Hello meus amores, tudo bem com vocês? Hoje eu vou contar quais são as 10 tendências de street style que as blogueiras gringas estão usando e arrasando nas semanas de moda agora em 2018. Gente, as meninas estão arrasando por aí nos estilos e é muito legal a gente ficar de olho quais são essas tendências que vêm das ruas do street style que é o que a gente vai acabar usando uma hora ou outra. Então, vem comigo! As blogueiras gringas estão amando o blazer xadrez, principalmente na estampa Príncipe de Gales, gente. Já contei pra vocês aqui no canal sobre essa estampa, que é uma estampa super clássica, surgiu lá na Escócia, mas foi Eduardo VII, o Príncipe de Gales, que começou a usar muito e ficou bem famosa. Tava esquecida há um tempo, mas voltou com tudo no blazer. Então, o blazer xadrez, principalmente nessa estampa Príncipe de Gales, tanto na versão branca, cinza e preta, quanto na versão marrom com creme, estão super em alta, elas estão usando em tudo. Vale apostar looks bem desconstruídos, tipo um vestidão colorido e joga o blazer, looks com saia, com calça jeans, com calça de couro, não importa. É legal você jogar esse blazer no look que não tem, digamos que nada a ver, sabe? Fica bem moderninho e diferente. Outra tendência que tá vindo aí desde o ano passado, que é a tendência atleisure, que é esse sportswear um pouco mais refinado, elegante, que quase beira a alfaiataria, mas ainda é uma tendência esportiva. Tá se usando muito e a peça do momento é a calça com listras do lado. Então, essa calça, gente, tá bombando. Ela pode ser mais justa, pode ser pantalona, pode ser corte reto, pode ter fenda na lateral e botões que o pessoal tá usando agora, nesse começo de ano. Então, fica muito legal também. Então, vale apostar nessa calça. E as listras, gente, pode ser branca, pode ser vermelha, aí vai do seu gosto e do que você encontrar nas lojas. Tem uma tendência que vocês vão dar risada, talvez, mas que eu vi as fotos e eu achei que estão muito estilosas, que é usar aquele suéter dos Alpes, que é como eles chamam lá fora. Na verdade, é o suéter da vovó pra gente. É aquele suéter de lã, que aqui, assim, na gola, tem uma padronagem muito específica, que é realmente dos Alpes. Quem esquia e tal, acaba vendo bastante esse suéter. Então, é uma coisa que tá vindo realmente lá da Europa pra cá, porque lá faz muito frio e o pessoal usa esse tipo de roupa. E pra eles é bem comum sair com esses suéteres coloridos. Pra gente, que é um pouco mais engraçado, causa um pouco de estranheza. Mas vale apostar, porque os looks ficaram super fofos. Eu tô amando. E, falando de estampa, a gente tem a estampa de bolinha, gente. O Petit Poirot tá um pouco fora de moda agora, aquela estampa pequenininha. Mas as bolinhas maxi, as bolinhas bem grandes, estão super em alta. E eu acho que vocês vão amar, porque é super simples combinar. E uma tendência em acessórios, que eu acho que vocês vão gostar muito de saber. E que, gente, dá uma mudada, assim, na hora, no seu look. Principalmente no look de inverno. É apostar no cinto. O cinto médio a super largo. Elas estão usando muito. E o cinto em cima do casaco. Então, você abotoa o seu casaco ou o seu blazer. Joga aquele cintão. Você vai estar marcando a cintura. Você não fica com aquela silhueta quadradona que a gente costuma ficar no inverno, porque as roupas são muito amplas. Então, você marca a cintura. Fica super bonita na moda e na tendência. E também, já que a gente está falando de casaco, de marca a cintura, é legal apostar no casaco de pelúcia. Elas estão usando muito. A Camila Coelho usou agora há pouco, na Semana de Moda de Nova York. Esses casacos de pelúcia, gente, sempre tem para vender todo ano. A diferença é que alguns anos ele é mais famoso, né? As meninas usam mais e outros não. E nesse ano, está todo mundo usando. Pode apostar. Eu gosto de apostar primeiro nos tons neutros. Ou seja, o preto, os tons de caramelo e até o branco. Eu acho que o branco fica muito chique no inverno, porque você sai do comum. Porém, as meninas estão usando esses casacos coloridíssimos, com estampas e é muito bonito. Então, se você gosta dessa tendência, se joga, vai na loja comprar todo tipo de casaco de pelúcia e usa o inverno inteiro, que está super na moda. E já que a gente está falando de tecido super quentinho, outra peça que está todo mundo usando é a calça de veludo. Se você acha que o veludo morreu no inverno passado, você está super enganada, porque o veludo vai continuar nesse inverno não com tanta, assim, proporção, que nem no inverno passado, que a gente queria comprar tudo que via de veludo. Mas essa peça em específico, que a gente não usou tanto no inverno passado, está sendo bem usada, a calça de veludo. Tanto na modelagem flare, quanto a calça de veludo reta ou com a boca um pouquinho mais larga e também até pantacour de veludo. Então, pode apostar que as gringas estão usando e você vai arrasar. Outra coisa que está muito na moda é o conjuntinho statement. Sabe aquele conjuntinho de calça de alfaiataria, terninho ou blazer, mas que você bate o olho e fala, nossa, a pessoa está muito chique? É esse conjunto. Normalmente, ele vem estampado para chamar ainda mais atenção. Pode ser listrado, listras tipo a blusa que eu estou usando, listras bold, né, maior zonas. Ou também no animal print, o pessoal está usando bastante. O conjuntinho xadrez mesmo também. Então, você pega aquele blazer da minha primeira dica, coloca uma calça igual e, ó, arrasou muito no look. Fica bem bonito. Para quem ama vestido, não pararam por aí as tendências, porque o pessoal está usando muito. O vestido do momento é o vestido de babadas. Aquele com várias camadas, babados aqui assim, no decote, ombro ao ombro, nas mangas, ele inteirinho de babados e, principalmente, no comprimento midi e comprimento longo. Os vestidos são mais fluidos. Até com uma transparência, podem ser estampados ou coloridos, mas está usando muito. Desde agora o verão até o inverno, eu vi em muitas semanas de moda, então, você pode usar que você vai arrasar também. E para terminar, brincar com sobreposições inusitadas. Pega o vestido de babados que eu acabei de falar, joga um casacão colorido de pelúcia, pá, já está inusitado. Pega o trench coat ou o blazer xadrez, coloca uma camisa, jeans por baixo, embaixo de tudo um body, pá, já está diferente também. Então, é legal brincar com esse tipo de sobreposição, suéter com camisa por baixo. São jeitos, maneiras de a gente conseguir estar inovando sempre, principalmente no inverno, em que é uma situação um pouco mais difícil de você conseguir inovar, né? Porque você acaba, no final das contas, tudo se resume ao casaco de cima. Então, se você brinca com sobreposições, seu look fica bem mais interessante. E essas são as minhas dicas, tudo que eu separei, que eu andei vendo bastante o street style das semanas de moda e foi isso que eu vi que as blogueiras gringas estão usando demais. E logo, logo, a gente já sabe, né? O que usam lá, daqui a pouquinho já está aqui, a gente também já está usando. Então, espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, clique em gostei pra mim pra eu saber que você curte esse tipo de conteúdo. Se inscreve aqui no meu canal do YouTube pra saber tudo de moda, beleza, viagem, tem muita coisa programada e muito mais. Um beijão, até o próximo vídeo e tchau!